Olá pessoal, na dica de hoje nós vamos falar sobre o zero à esquerda no Excel. Sim, o zero à esquerda pode ser muito importante na hora de fazer, por exemplo, cadastro de matrícula de funcionário, digitar um número de protocolo, cadastrar um código de produto, enfim. O zero à esquerda por padrão no Excel, quando nós digitamos 01, 02, 03, por exemplo, o Excel automaticamente apaga os zeros. E aí algumas pessoas fazem umas gambiarrinhas, né, pra funcionar, só que acaba atrapalhando as propriedades corretas daquela célula. Então, neste vídeo, eu vou ensinar pra vocês como nós colocamos de forma correta o zero à esquerda no Excel. Eu vou mostrar pra vocês aqui que se eu tentar digitar 01 e da ENTER, ele automaticamente vai cortar o zero e não deixa ficar. Então, pra resolver esse problema, eu vou selecionar o número que eu quero, vou clicar na setinha de mais configurações pro número, vou clicar em personalizado, e aqui no tipo, que tá escrito geral, eu vou clicar em um zero só. O que que significa aqui? Ele tá indicando pra mim que sempre o padrão vai ser um dígito somente, aquilo que eu escrever. Como eu quero que ele mostre 01, 02, aqui eu vou acrescentar mais um zero, pra que ele fique uma máscara com dois dígitos. Então, ele automaticamente, se vocês olharem aqui no exemplo, ele já manteve o zero à esquerda pra mim. Eu dou ok, e aí os meus números ficam com zero à esquerda, tá? Se eu vier aqui agora, e colocar, por exemplo, 5 somente, da ENTER, ele já mudou pra mim pra 0,5, porque eu configurei essa célula pra ficar já sempre com dois dígitos. Vamos pegar o exemplo aqui do lado. Código do pedido, eu quero que fique sempre com cinco dígitos, tá? Então, eu vou selecionar a minha coluna toda, vou clicar na setinha de configuração do número, vou clicar em personalizado, vou clicar no zero, e aqui eu vou acrescentar mais quatro zeros, pra que ele sempre fique aqui na composição de cinco dígitos. 1, 2, 3, 4, 5. Observem o exemplo, já ficou 0073. Dou ok, pronto, já tem o meu zero à esquerda. É isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.